Assim como milhares de pessoas, eu já assisti a Avatar 2, O Caminho da Água, e as minhas primeiras impressões sobre esse filme são as melhores possíveis e até combinam bastante com aquelas que eu já trouxe aqui anteriormente pro canal. Sabe aquela máxima que diz que do James Cameron a gente nunca pode duvidar? Então, isso se confirma com Avatar 2, porque o cara leva tudo que foi feito no filme original à máxima potência. Essa produção, pra mim, supere muito o seu antecessor, principalmente no que tange ao 3D. Se você assistiu ao primeiro e achou o 3D fantástico, você não perde por esperar, porque a textura, a profundidade, toda a beleza da fotografia do James Cameron, ela está muito, mas muito perfeita, principalmente nas cenas, nas sessões subaquáticas que realmente são de emocionar, são de encher os olhos. Sem falar nas sequências de ação que estão espetaculares e brutais. Temos amputações, galera. Só que não dá pra gente deixar de pontuar os problemas desse filme, já que ele sofre das mesmas deficiências do seu antecessor. Um roteiro muito melodramático, que pode soar pra muitos como bobo, fazendo com que ele não seja esse sucesso cult todo que muita gente esperava que ele se tornasse e acabou não sendo. Mas, pra finalizar esse review aqui mais curto, o que eu posso dizer é que a experiência foi bastante positiva, então eu super indico vocês assistirem Avatar 2, O Caminho da Água, se esse filme vai ser um sucesso de bilheteria, a gente ainda não sabe, mas eu recomendo demais que você curta essa experiência no cinema, na maior tela possível e principalmente em 3D.